Salve galera, beleza? Raul, que nada? Estamos aqui para mais um capítulo da série do Conan! E galera, no capítulo de hoje a gente tá nesse lugar doido aqui ó, que tá cheio de umas estátuas gigantescas aqui ó, que é a Toca dos Homens Lobo! Olha que da hora! Nossa, e no chão Raul, que tá cheio de cristal! Cristal? Eita! É, você pega as pedrinhas e é cristal! Será que é muito treto isso aqui galera? Vamos entrar aqui então! Vamos ver! Vê se a gente consegue fazer essa DG aqui! Beleza, nossa! Começou os botões no chão! Começou os botões? Tem botão já aqui ó! Ah que Deus! Apertei! Cuidado com as tochas hein! Nossa, é escurinho! Calma aí! Oh Raul! Beleza! Eu botei Gama 235, ficou perfeito! Nossa, eu botei menos 3 e não já tá na hora então! Ó, aqui já tem uns bichinhos doidos! Será que eles vão muito dano? É que eles não vão dar arma né? Porque eles não vão... Tomara que minha Reaper tenha se bugado! Porque ela tava com um negócio que ela só tava olhando pra um lado! Não sei porquê! É, por enquanto parece de boa! Tem que ver aqueles maiorzinhos né? Sempre tem os maiores lá! Sempre tem! Ah! Os bichos tão tomando banho ali! Sempre olha pros cantos aqui que eles estão escondidos! E aí vem e mobam um monte! É! Cuidado pra não mobar! Dá pra tomar água aqui! Não! Tô dando é... comando pro bicho aqui! Não, pô! Eu ia deixar ela tomar essa água né? Pior que essa não deixa você dar outro de jeito nenhum! Então! Deixa eu mandar ela atacar ali! Cuidado que eles tem item sim dentro hein! Cuidado que eles tem item sim dentro hein! Ué! Ela nem obedece atacar! todo mundo! E aí vem! É! Lá! Chega! Chega! Lá! Chega! 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 E eu subo de nível. A Reaper ta nível 9 já. Ela vai ganhar o buff doido. Tem um aqui escondido. Vaz cura o escondido. É, tem que ir de boa os bichinhos. Por enquanto. Por enquanto eles estão mais... Ancestrio. Eles estão mais de boa do que o da outra lá. Havia outro escondido. Onde? Do outro lado aqui, reto. Aqui faz muito uma porta. Então é umas portas, mas... Não deixa clicar. Casca eu quero. Eita, a zíper não vai deixar. Puxa. Beleza. Também é uns bichos gigantes ali. Uhum. Consegue atacar? Deixa eu ver. Se desbugou. Atacar. Tem dois botões. As duas se entalaram aqui. A minha não está atacando não. Uh, achei um baú. Oi? Achei um baú. Zé lutinho é zé lutinho, né? Ah, é que tinha um buraco de porta. Ah, são dois botões, né? É, tinha uns buracos de porta. Aí ninguém veio. Olha os buracos das portas aqui. Que lado que é, será? Pega o luxo. Se tiver um cestre agora. Tem muita carne. Uh, tem muita carne, tijolo. Tijolo é bom. Uns ossos. Tem... Tinha muita carne. E agora elas foram. Como é que? Um peixinho aqui também. Um dia eu chego aí. Se a minha Reaper parar de me guardar. Vê aí tem o botão. Meu Deus. Essa ela tem uma descida. E do outro? Lobisome. Ajuda! Acho que os dois lados chegam aí, né? É. As Reaper estão ataladas na porta. Eu tenho uma descida. É, não consigo passar. Aquela porta era aqui, ó. A Reaper... Eita, penta. Tá bugando tudo. Ela não passa, velho. Tem um covil aqui, Ralph. Hã? Um covil. Ela não passa aí, não. Meu Deus. É que seu bicho também tá bugando ela, né? Ralph. Oi. É um covil muito louco, sabe? Ela não passa mesmo na porta. É só teleportar. Vem. Uhum. Que isso, velho? Não tô ouvindo. Que burro foi esse? Não sei. Minha Reaper não vem. Aqui, ó. Tem um baúzão gigante. Tá. Então eu tô preso aqui. Eu vou operar a outra porta. Já vai vir, mas por enquanto tá bom. A minha tá batendo. Coitada sozinha. Aí. Nossa. Emupei. Dá muito espaço. Eu tenho que tentar me afastar aqui pra... O que tem aqui em cima? Olha um baú aqui, né? Sangue. Pegar essas coisas e depois eu dropo. O que eu não quiser. Ah, não deixa escalar. Se escavar, não deixa escalar. Caraca, minha Reaper não vem, velho. Não. Não. Tu não mandou ela parar, talvez? Não, mas ela... Se você troca de comando, ela vai descer. Agora foi. Calma aí. Ah, aqui. Ela aqui. Você desceu? Uhum. É que nunca ouviu. Como é que arruma esse bicho, velho? Atacar ninguém. Atacar inimigos. Ataca. Aí. Ela manda atacar. Espera aí, gente. Não vai, não. Já tinha ido? Será que ela vai atacar? Não. Acho que ela começa a atacar e depois ela volta pra mim. Antes de ir atacar. Eu tenho que trocar de bicho. Ó, tem Ancestry aqui. Estranha? Acho que eu descobri um, velho. Confronto. Distância de ataque. Acho que tem que botar... São 30 metros. Parece que ela não quer ir pra todas as distâncias. Mata o bicho. Tá atacando pro outro lado, velho. Meu Deus. Abra os baú que eu tô curiosa ao... Ó, tem baú. Ah, aqui. Tem dois. Um aqui no meio. E... Ó, tem mais Ancestry. Boa. Carne. Ah, um monte de tranquila. O resto joga fora, mas não deixa no baú não. Deixa na mão depois eu jogo tudo fora de uma vez. Aqui, ó. Olha aí. Tem bastante peso, então tá de boa. Aqui. Aqui, ó. Ele cheio de ânimo. Vai ficar feliz. Acho que esse aqui bufa sua vida por um tempo, um negócio assim. Ó, sobe essa rampa que eu acho que é por aqui o sucesso agora, hein? Que aumenta a vitalidade. Ó. Aqui, ó. Comi. Hum? Aqui, ó. Ó, essa água dá pra tomar. Ah, eu preciso. Aproveitar e encher meu cantinho. Minha Reaper quebrou, né? Tanto que aqui tá cheio. Tem um de enxofre aqui em cima, parece. Essa caverna parece estar sendo mais fácil que a outra, né? Não, é porque agora a gente tem Reaper. Não, mas eu digo que os bichos batem B menos. É a dos homens cobre. Ai, eu tenho medo. Nossa. Esse vômito quando pega... Então, tem espelho e o enxofre é muito roubado. Tenta matar o... O urso do Jack. É uma assassina, coitadinho. Ele é um saco gato. Aqui, ó. Ai, ai. O urso do Jack. Eu adoro fazer esses dois. Uhum, é muito top, velho. Eu adoro. Iiii... Que beleza. Ó, como é que eu ataque os... Meus atributos, hein, galera? O negócio tá... Ah, tá brabo, ó. Vou passar aqui. Eu quero coragem nível 2 também. Escoça a bundinha. Quem? Usou. Mete outro, ó. Um era aqui. Não, não é. Não, gente. Subiu. Nossa, essa sala tinha esse mesmo negocinho no meio aqui, ó. Esse... Esquecido aqui. Deve ser um balbo, né? Isso aqui que desse bastante... Ó, tem mais pra cá, ó. Mata os bichos. É, tem aquele botão, só que eu acho que... Talvez tenha mais coisas aqui ainda, né? Ai, que susto. Não. Eu vejo... Um foguinho, agora eu clico pra ver se faz alguma coisa. Beleza. Nossa. Olha aquele ali, tipo, no foguinho aqui lá. Olha o foguinho ali. Olha o foguinho ali. Aquele ali tem coisa boa, hein? Que coisa boa. Não, eu vi o baú aqui longe. Meus olhos... Ah, deve ser aquele baú lá que nem do outro. Que coisa de chave. Será que esse baú não é a chave que dirá pra todos os bós, não? Eu não vi baú pra todos os bós. Pode ser. É, mas... A chave que é triste. Não. Eu tô achando que esses bós são a chave do Neo 60. Não. Impossível. Outro baú aí na frente. Esse aqui é legal, né? Esse aqui é a miniatura. Sai daí dela aqui. Não, eu quero o reforço de ferro que tu leva, pelo amor de Deus. Tô precisando, né? Nossa. Aqui embaixo a gente tava, né? É. Agora eu tentei escalar aquela hora. Agora tem que dar uma volta pra pegar aquele outro botão lá. Ó o bichinho aqui, ó. Olha na parede. Esquecemos isso aqui. Só zoia na paredinha. Sai paredinha. Vou botar tua cara mesmo. Ó, minha empira atacou. Que milagre. É. Essas dungeon, galera. Quem que é XP? Acho que conseguem dar conta, cara. Pisse botãozinha. A mão tá indo pra cá, né? Isso aí tá tudo igual, velho. Aqui é novo. É novo, mas é igual. E aí tá correndo, ctrl c, ctrl v, é. E aí tá correndo. Andando nem pra portas. Acho que aqui era um lado daqueles duas portas, sabe? Aham. Vamos brincar com essas coisas que nem os detalhes eles capricham, né, velho. As duas portas, eu abri a outra e segui a mesma coisa. Tipo, você olha pro chão assim, olha os detalhes das coisas. Tipo, as marquinhas assim, ó. Imagina desenhar tudo isso. Meu Deus. Tem que apertar o botão ali. Eu tô olhando se não tem baú, né? Hum. Opa, tem um aqui, ó. Bem escurinho aqui tem um. Nossa, eu apesar de tanto item que eu tô levando. Tem comida nisso aqui? Bota na minha Reaper qualquer coisa. Você tá sem comida na sua Reaper? Não, eu tô falando do loot, se precisar de slot. Ah, tá. Eu tô sem carne isso assim. Eu tinha mais um peixinho. Ó, não sai o esquerdo. Dá pra você fazer fogueira aqui, né? Pra que botão? Vou botar aqui a carne do cara. Vou botar uma carne podre que ela gosta. Meu Deus. Agora aqui ali, ó. O bicho ali faz academia. Nos bração. Todo mundo dá uma colherzinha. Vai tapemba. Errou o hit, parabéns. Ah, virou pelo menos. Acho que ela desvulgou. Acho que ela desvulgou. Lembrando de se formar o boss e ver se tem acesso. Sim, sim. Ó, deu bastante casca essa DG. Ai meu Deus, ele é rápido. Nossa, mas ele tá morrendo. E a Fábio quebrou. Ele tá morrendo rapidão. Ele tomou vomitado ali, quase comendo a da vida. Olha isso. Destruído. Morri. Me destruiu. Nossa, oito... O nome que eu esqueci. Ancesto? Ancesto? É aqui, ó. Deixa eu formar ele aqui. Oito ancestros. Calma aí, calma aí. Eu tenho um botelo da hora aqui. Botelo pode formar isso, né? Não. Dá aquela carne... Dá, dá a carne. Eu tô com o botelo de aço. Ó, deu... 32 carnavismal. Aí é bom. Delícia. O que mais tem aqui pra gente? Tem nada. Dá pra tomar água aqui? Dá não. A gente... A graça DG é ver onde pode tomar água onde não pode. Oi. Pra cá agora que devem ter aqueles bagulhos de aprender, ó. Sim, agora deve ser o baú do boss, né? Que nem a outra tinha também o baú do boss. Aí, ó. O mesmo negocinho, tem uma historinha aqui. Nossa. Eu acho que era pra ter uma animação aqui, eu tenho quase certeza. Mas o meu não tem. Não, o meu tá só preto. Tá preto também? Não, eu queria só falar comigo aqui. Ó, o acesso 37. Uma medalhinha de comer lá. Marca dos Irmãos Lobo. Pegar tudo, que tudo é muito bom. Isso aqui, isso aqui... Tudo é bom aqui. Tem uma carninha depois pra gente botar na fogueira que a gente tá precisando... Ih, sobrecarna. Bota na minha rica, que tem muito espaço. Ó, aqui também. Barra de ferro... Dá pra ordenar por peso? Beleza. É mais pesado primeiro. Aí, cheiro de ânimo. Pronto, já. Fiquei lá. Eita, já arraparam os baús, velho. Não tirou nada de bom. Ah, tô vendo aqui no cheiro. Eu tenho que pegar porque senão eu não espalho mais, né? Eu não tô tirando nada de bom, eu não tiro nada de nada. Beleza, então. Agora é só apertar aqui se é do dungeon, será? Mas será que não tem como prender as coisas? Tipo, as armas deles, sei lá. Além que eles não tem armas, eles não batem na mão. Só que... Não vai saber mais. Será que não tem como? Alguém deve saber. Se é falando com esse negócio aqui, eu nunca vou aprender. Porque eu não tenho paciência de ver essa história até o fim. Ai, meu Deus, saiu. Saiu? Tá bom. Aí, saiu pela entrada. E o mais legal, galera, que quando isso aqui fica azul, quer dizer que você pode entrar. Quando tá preta, porque tá tipo em cooldown e não pode entrar ainda. Isso é bem legal. Então é isso aí, galerinha. Esse foi o vídeo aí da Toca dos Lobos, né? Beleza. Então se curtiu aí, deixa aquele like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal. Passa no canal da Gabi Lá, que também tem um vídeo igual, né? E é isso aí. Valeu, falou e fui!